Olá, sou o Deu Monteiro, tenho aqui 10 anos, sou natural de Felgueiras, estou a acabar a licenciatura de Educação Física e Desporto no IESPFAM. Sempre gostei de desporto, sempre pratiquei futebol, agora estou direcionado para a área de fitness e quero seguir isto como carreira profissional. Estou aqui para te ajudar a alcançar os teus objetivos. Se tens a missão, se tens muita garra, anda e eu vou-te fazer tudo para tu alcançar os teus objetivos. Vamos! Achas que isto aqui é alguma postura? Se queres que ele alcança os teus objetivos, tens de estarem em cima e deixes que os dois ajudarem a corrigir todas as posturas máscaras fazem e alcançar os objetivos deles. se queres alcançar os teus objetivos e tens muita ambição, conta comigo para bons planos treinos e um bom treinos e um bom estrutura. Música 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 Música